salve salve amigos boa noite para todo para todos jovo aqui vamos falar mais uma vez da derrota vexatória ontem não foi uma derrota né cara a questão não é nem perder velho porque até perder por rival na casa deles é até que normal agora da perder da maneira que foi vergonhosa vexatória não dá para admitir velho não dá para admitir eu me pergunto aqui como foi o dia desses caras hoje será que teve treino ou esses caras hoje ganharam folga interrogação realmente não tenho essa informação tá o que será que eles pensaram da vergonha que eles fizeram ontem se é que eles conseguiram botar a cabeça deles e dormir ontem eu eu não consegui dormir bem não consegui dormir a 3 e 40 da madruga mas a gente vai falar muito disso e não vamos pegar leve não vamos pegar leve daqui para frente tomem vergonha na cara e tirem o são paulo dessa situação será que vocês acham porque vocês ganharam a copa do brasil vocês podem agora humilhar o torcedor são paulino que se que se foda o brasileiro para vocês agora porque vocês ganharam a copa do brasil vestindo a camisa do são paulo não se não tem cobrança interna nessa porra aí a torcida cobra a torcida do são paulo é maravilhosa para os dois lados o lado de abraçar a equipe incentivar mas a hora que precisa ser cobrado vocês vão ser cobrado e domingo vocês têm obrigação de ganhar o caralho do jogo fora de casa toma vergonha na cara porque já o campeonato está acabando e vocês não conseguiram ganhar uma porra de um jogo fora de casa é a pior campanha do brasileiro fora de casa está na frente do américa por conta de saldo de gol é a pior campanha fora de casa com todo respeito ao américa olha a nossa camisa do américa com todo respeito então tomem vergonha na cara de vocês antes de tudo galera deixa o triple c aí curte compartilha e comenta que é muito importante tá inscreva-se no canal para concorrer ao terceiro uniforme oficial adidas beleza inscreva-se no canal aí deixa eu ligar essa caralho aqui deixa eu ligar essa caralho aqui primeiro comentário fixado link da parceira 1xbet mais código promocional do jova ontem eu acabei de fuder meu pulmão né estou aí gripado uma gripe muito forte há duas semanas e ontem nervosismo que eu fiquei acabei de ferrar meu pulmão só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado aí faz seu cadastro 30 segundos hoje tem santos e curitiba rodada do brasileirão e internacional em vasco da gama lá no rio de janeiro tá dá tempo de você fazer sua fezinha só clicar utilize o código está passando aqui embaixo as melhores cotações estão na 1xbet vamos lá primeiro eu vou trazer notícias depois a gente vai conversar mais com o seu elenco e com esse treinador também tá você não me engana Dorival não adianta você aparecer aí você está aparecendo em tudo quanto é lugar agora hein Dorival tudo quanto é programa você está aparecendo um podcast está se achando o telê está se achando o guardiola só que não tem um bendito não tem um esquema tático diferente para tentar mudar a continuidade de uma partida isso para mim demonstra o que? limitação você na questão de gestão de grupo gestão de elenco você é nota 10 na questão tática você é nota 5 e sendo bonzinho viu sendo bonzinho você é péssimo taticamente você não tem uma porra de um esquema para servir de de um contraveneno aí contra o esquema adversário você foi engolido pelo Abel Ferreira ontem ou Dorival será que você vai continuar aparecendo os podcasts aí e os programas esportivos dando uma de de Beckenbauer dando uma de de guardiola de telê e os jogadores vão continuar também ficando dando entrevistinha aí aparecendo tudo quanto é lugar aí chegar na casa do adversário os se cagar dentro de campo vai continuar essa frescura aí vai continuar essa frescurinha é que você agora você vê jogadores em tudo quanto é lugar o seu Rafinha eu vi aparecer em uns 10 lugares aí Dorival Idem aí chega fora de casa aquele vergonha lá e não foi só ontem é o campeonato inteiro apanhando fora de casa conseguiram tomar era para ter sido goleado já para o para o Goiás lá fora teve sorte aí você pega um adversário que estava mordido pela eliminação da Copa do Brasil o treinador deles que não é limitado muda a forma deles jogar jogadores do Palmeiras caralho com sangue no olho a gente viu o que aconteceu aquela vergonha de ontem lá Lucas galera fez exame hoje de imagem tá que diagnosticou o estiramento posterior na coxa esquerda tempo de recuperação três semanas tratando-se de refis refis plus vai mais de um mês se é que o Lucas volta para jogar nesse brasileiro ainda três semanas é o prazo tratando-se de refis plus você pode botar mais umas duas semaninhas capaz de o Lucas nem jogar mais esse campeonato e o time precisa de pontos ainda no mínimo sete pontos para sair dessa condição podre e vexatória que está no brasileiro aí né essa pouca vergonha que a gente está vendo aí porra cara a questão aqui não é nem questão da derrota gente é a questão da humilhação que foi ontem humilhação se o árbitro dá uns 10 minutos de acréscimo ontem tinha tomado mais dois, três que os caras estavam se borrando com um a menos e se cagando porra você é que não tem vergonha velho você é que os caras não tem vergonha na cara no final deixo uma notícia boa duas notícias boas tá agora vamos lá quem foram os maiores responsáveis ontem você pode pra mim a grande maioria da responsabilidade de ontem eu boto 50-50 50 treinador 50 elenco por que o treinador tem toda essa responsabilidade ele escala a equipe tudo bem a questão das peças a gente não tinha Maia ontem não tinha Luan ele ia ter que escolher outro volante ele não confia no Mendes porque ele tem na cabeça dele ele acha que o Mendes tem que mudar a forma do Mendes jogar pra jogar com ele assim como o Sene assim como o Sene pensava com relação com os jogadores que o jogador tem que mudar a forma dele jogar pra se enquadrar na merda do esquema tático dele ao invés de ele tentar encaixar o jogador no esquema o jogador tem que mudar pra jogar no esquema da mesma maneira que o Sene pensava lembra? então velho aí ele optou pelo Neves Neves não é primeiro volante sim como volante ele tem que ter o mínimo também de conhecimento de guardar espaço de ajudar na contenção porque ele era o primeiro volante o Neves fracassou ontem ganhou a chance se fracassou aliás o Neves há muito tempo não está jogando merda nenhuma não é só agora com o Dorival não já vinha com o Sene desde lá de trás agora o treinador não tem uma variação de esquema tático aos 10 minutos de jogo eu já tinha percebido que não tinha dado encaixe se não mudasse o Palmeiras ia golear o São Paulo aí ele muda uma pecinha aqui muda outra peça lá com a mesma merda do esquema que não encaixou com o do Palmeiras ontem aí na coletiva ele fala que é o mesmo time que jogou com o Palmeiras na Copa do Brasil esquece ele do Dorival que o Palmeiras mudou a forma de jogar o Palmeiras não jogou igual jogou com o São Paulo na Copa do Brasil o Palmeiras jogou com uma linha de 3 com 5 jogadores no meio de campo ontem povoando no meio de campo só que o nosso treinador como taticamente ele é limitado pra caralho limitado pra caralho não tinha um esquema uma variação de esquema pra mudar a porra durante o jogo ontem aí foi aquele atropelo que a gente viu outro erro do Dorival ontem tava claro depois daquele lance do Rafinha que aliás era pra ter sido expulso naquele lance do primeiro tempo não foi expulso tava claro nítido e claro que a primeira falta que o Rafinha fizesse o Klaus ia botar ali pra fora por que o Dorival não arrancou ele num intervalo ele pagou pra ver aí o Rafinha foi um sub 10 ontem foi um sub 10 faz uma merda de uma falta daquela no meio de campo é lógico o Klaus ia botar pra fora saiu falando que o Klaus é palmeirense isso é verdade mesmo isso é verdade todo mundo sabe que o Klaus é palmeirense só que ontem ele não teve influência nenhuma no resultado o São Paulo pra mim perdeu por dois motivos ontem uma porque os jogadores entraram sem vergonha na caralho da cara ontem desde campo não tiveram o mínimo de vergonha na cara de representar a camisa do São Paulo ontem acho que ele tava com pensamento nas férias já outra que o nosso treinador foi um incompetente não tinha uma variação tática ontem pra mudar o time fez tudo de errado ontem tudo de errado mexidas erradas fudeu com o time não tirou o Rafinha que era pra ter tirado e se tem mais 10 minutos de jogo o negócio ia feder mais ainda pra gente ia feder ainda mais aliás que coletiva nojenta que coletiva nojenta você não percebeu Dorival que você precisa mudar a forma do time jogar fora de casa quando você vai perceber isso Dorival quando o time entrar na zona de rebaixamento é isso aí você vai perceber notícia boa aí galera que o Arboleda e o Luan tem grandes chances de voltarem pro time no domingo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba essa notícia boa e é boa é lógico que é boa só de sair o Diego Costa da zaga já dá um alívio do caralho Arboleda é um zagueiro nota 8 o Diego Costa é um zagueiro nota 3 com o lampejo de zagueiro nota 5 ó já falo isso não tô sendo aproveitador por conta do resultado não já falo isso quem me acompanha há uns 2 3 anos Diego Costa não é zagueiro pra ser titular de São Paulo partida podre ontem podre mais uma lá contra o Goiás também foi uma partida podre ontem outra Rafael também hein Rafael você me lembrou Sidão e Denis ontem hein Rafael puta que aquele primeiro gol que você tomou que foi anulado do Palmeiras que vergonha cara e o pênalti que chutaram e chutaram em cima de vocês você conseguiu deixar a bola entrar ainda Rafael puta que pariu hein espero que só seja esse jogo aí pelo amor de Deus eu já tava pensando pô agora temos um goleiro aí eu vejo uma merda de uma partida daquela que você fez digna de Sidão de Volpe de Denis aí eu já fico preocupado se é que temos goleiro mesmo então graças a Deus tá voltando o Arboleda o Luan aí pro próximo jogo o Dorival toma vergonha porque o Atlético Paranaense joga numa linha de três também lá atrás tá com meio campo povoado muito parecido com o que o Abel fez ontem então toma vergonha Dorival veja se treina uma outra forma de jogar tá pra quando não dá encaixe você mudar a porra do esquema durante o jogo triple C curte, compartilha comenta hoje tem QG tricolor tamo junto é nós salve salve o tricolor paulista tamo juntos tchau tchau tchau